A Intersindical Central da Classe Trabalhadora tem vários desafios no próximo período, mas o principal objetivo da Intersindical é conversar com aqueles que defendem contra o golpe. Porque nesse momento, onde tem um golpe de Estado, onde fizeram uma reforma trabalhista que retira direito dos trabalhadores, onde querem tirar as aposentadorias dos trabalhadores e congelaram por 20 anos os investimentos na saúde, na educação, a classe trabalhadora precisa ter muita unidade. Nesse sentido, a Intersindical vai falar com todas as centrais, com todos os movimentos, no sentido de fazer uma frente social para que a gente possa construir uma resistência e barrar todas essas reformas que retiram o direito dos trabalhadores e acabam definitivamente com a democracia do nosso país.